Você sabia que o fungo que transforma todo mundo em zumbi em The Last of Us existe? E será que ele é perigoso para nós? Vamos tirar essa dúvida hoje! O jogo e a série se basearam em um fungo real chamado Cordyceps. Nos primeiros episódios da série, ela explica, de uma forma bem resumida, a possibilidade que o fungo poderia evoluir e causar o apocalipse. Mas será que essa teoria só fica na ficção? Segundo o especialista Lisanne Ricardo Santos, doutor e pesquisador em micologia, existem diversos tipos de Cordyceps sendo classificados como entomopatógenos, que parasitam seres vivos e realizam o processo de zumbificação, tipo o amigo de vocês usando a conta da Netflix. O fungo controla o infectado até um lugar alto, onde o inseto morre. Para assim, o fungo crescer e espalhar os esporos em busca de novas vítimas para infectar. O inimigo perfeito para uma história de apocalipse zumbi, vocês não acham? Felizmente, os humanos não são infectados pelo Cordyceps por dois motivos. Não somos o público-alvo do fungo, ele prefere um paladar mais para o inseto. E o fato do nosso sistema imunológico ser resistente, ou seja, nosso sistema nos blinda desse fungo. Na série, o apocalipse acontece pelo aumento da temperatura e as infecções terem surgido em produtos com farinha. O aumento da temperatura faz o fungo querer sobreviver e se hospedar em seres vivos mais resistentes. Segundo eles andam para esses fungos se tornarem perigosos para os seres humanos, teria que ter um longo processo evolutivo histórico. E nós estamos a 40 ou 50 milhões de distância dessa possibilidade. Agora vocês podem dormir bem tranquilos.